Figuração da novela. Essa tá o que? Cabelo danificado, sem vida? A figurante da foto chegou. Ok. Ainda não temos a atriz principal. É você? O cabelo tá mal tratado, né? Aí eu passei a usar o novo shampoo Seda Mel. Seda Mel? Mel é força, é vida. E recuperou os meus cabelos. Chega de perto. Novo Seda Mel, o shampoo que se identifica com seus cabelos. Ganhou o papel principal? Novo Seda Mel.